O projeto foi aprovado pelo Conselho Monetário Nacional. No valor de R$ 1,00, a nova moeda comemorativa entrará em vigor a partir do mês que vem. Em 2019, o Beija-Flor, alimentando seus filhotes no ninho, foi a comemoração dos 25 anos, em alusão à gravura da cédula de R$ 1,00, lançada em 1994. Segundo o Banco Central, as informações da nova moeda comemorativa serão divulgadas apenas em agosto. Vale lembrar, o Plano Real foi implementado no ano de 1994, marcando o controle da inflação no país com a moeda brasileira passando a ter uma instabilidade econômica.